São presos suspeitos de planejar ataque contra escolas, é isso mesmo, é? O Marcelo Moreira tá aí, o Marcelo Moreira tá aí, homens presos planejavam. Que tipo de ataque contra a escola, o Marcelo Moreira? Boa tarde, Datena, boa tarde a todos. O DHPP, Delegacia de Crimes de Intolerância, Datena descobriu que homens com idades entre 19 e 23 anos estavam conversando em redes sociais, enaltecendo esses homens. Esses malucos que estavam atacando escolas, Saudades e também Suzano, estavam planejando ataques aqui em São Paulo, Datena. Bom, é, não sei se foi a equipe do Fábio que pegou, foi a equipe do Fábio Caipira que pegou. É porque ele já tinha detido um cara dessa quadrilha, não sei se são outros caras que faziam parte dessa mesma quadrilha que planejava atacar escolas. Tempo fechado em São Paulo, a tendência a esfriar a temperatura, não vai chover muito, mas a tendência a esfriar. Vamos ver primeiro o Marcelo Moreira com o equipe do Dr. Fábio metendo mais bandidos na cadeia. Me ajuda aí, ô latinão. Os acusados foram monitorados por meses pela Polícia Federal. As informações vieram para a Delegacia de Crimes de Intolerância do DHPP, que passou a investigar as conversas através das redes sociais. Três homens com idades entre 19 e 23 anos foram identificados. Segundo a polícia, eles trocavam mensagens sobre os recentes ataques a escolas no Brasil e também no exterior. Nas conversas, o grupo enaltecia os responsáveis pelos ataques, que terminaram com mortes de crianças e adolescentes, como a recente invasão à creche em Saudades, interior de Santa Catarina, onde Fabiano Kipermay matou duas funcionárias e três crianças. E o massacre em Suzano, Grande São Paulo, onde dois ex-alunos mataram cinco estudantes da escola Raul Brasil, duas funcionárias e o tio de um deles. Hoje, a Polícia Civil montou uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão na casa dos suspeitos. Os policiais apreenderam celulares e computadores. Com um deles, o DHPP apreendeu facas, esta ferramenta para abrir fechaduras, botas e roupas táticas semelhantes às que foram usadas por Guilherme Taussi e Luiz Henrique Castro em Suzano. E este dinheiro, que segundo a investigação, um dos suspeitos recebeu de um dos integrantes do grupo para comprar uma arma de fogo. Da Tena, segundo a Polícia Civil, um dos acusados detido hoje na operação tinha contato direto com um adolescente apreendido em 2019 por envolvimento no planejamento do massacre em Suzano. E de acordo com a investigação, os dois trocavam mensagens sobre como atacar escolas infantis. O DHPP pediu à Justiça a prisão temporária dos acusados detidos hoje. A polícia acredita que o grupo estava prestes a agir. Outros integrantes ainda não foram identificados, o que acende um alerta às autoridades. A investigação continua para descobrir todos os envolvidos no grupo, que pretendia atacar escolas infantis. No mês passado, a divisão de crimes cibernéticos do DEIC prendeu um suspeito de 19 anos na zona sul de São Paulo. Segundo a investigação, o jovem também trocava mensagens sobre massacres em escolas. Ele foi preso depois que o DEIC recebeu informações da Polícia Federal Norte-Americana, o FBI. Olha, você vê que a polícia dos Estados Unidos rastreou esses papos desse cara aí e, de repente, avisou a polícia brasileira. É assim que funciona. Hoje em dia, com tudo globalizado, essa conversa da polícia foi fundamental para que o doutor Fábio Caipira e a sua excelente equipe colocasse aquele cara na cadeia. Agora mais três. Esse não tem nada a ver com aquele primeiro, Marcelo, tem. Não deu para prestar atenção direito na reportagem. Tranquilo, Datena. A investigação começou com aquele primeiro. Vem uma escala. A UFBI detectou lá nos Estados Unidos, passou para a Polícia Federal, que transmitiu aqui para a Polícia de São Paulo. Todos eles estão conectados, é isso? Só para saber. Todos eles estão conectados. Estão conectados e tem mais gente. Chegaram a examinar se tem alguma conexão com aquele criminoso de saudades ou não. Chegaram a examinar, devem ter investigado. Mas acho que não tem nada a ver, ou tem? Datena ainda não deu tempo da investigação chegar, mas pode chegar sim naquele Fabiano que matou lá cinco pessoas em Santa Catarina. Matou criança, aquele canalha, cretino. Não sei como é que sobreviveu. Podia estar no inferno aquele cara lá. Sobreviveu ainda. E matou criança. Brincadeira. Brincadeira. Obrigado.